Olá meninas, é o seguinte, eu estou usando, estou usando essa máscara aqui de carvão ativado Deixa eu ver se dá pra ver agora, assim, melhor Deu? Deu Dó, pra ver melhor Eu vou tirar agora, eu tô com uma espinha gigante, eu tô tratando o ovário policístico Tratando, né? Uma síndrome que tinha convidado na minha vida E que agora resolveu dar um pequeno probleminha O ovário direito tá cheio de cisto e começou, eu comecei com esses sintomas já desde a gravação da série Desde o início do ano, na verdade, algumas espinhas, mas em março estourou minha cara inteira Assim, inteira estourou muito, muito mesmo E fiz até umas marcas aqui E aí deu uma controlada, que eu tô tomando uma medicação, que a ginecologista passou e a dermatologista também E agora estourou uma aqui, assim Então eu vou tirar pra ver como é que ficou, pra ver se deu uma secada aqui essa máscara Vou passar pra vocês Então vamos lá, vamos tirar essa máscara Vamos tirar essa máscara, vai ser uma sujeirada, será? Vou colocar, vou tirar com a água micelada, bioderma Esse aqui eu resolvi explicar pra vocês É o seguinte, eu recebi umas argilas pra testar no rosto de uma empresa que é de Minas Gerais E que faz tudo, né? Tem uma pegada legal que anda me interessando muito Que são esses cosméticos e essas maquiagens todas naturais, né? Sem sulfato, sem parabeno, sem teste animal, com ingredientes naturais, sem química, né? Porque tem muita coisa que a gente usa e que tem um cheiro delicioso e que é de uma marca incrível Que as nossas mães já usavam Marcas conceituadas e bem estabelecidas, mas que possuem algumas substâncias Que obviamente as pessoas não sabem Graças a Deus a informação tem um lado bom e um lado ruim da internet O lado bom é esse acesso maior à informação que antes a gente não tinha Tem um aplicativo que eu posso até passar pra vocês Olha o tamanho da espinha, gente É uma pessoa É, tô mocinha, você vê? Quanto mais velha eu fico, mais mocinha eu fico E o Vário está brincando comigo Tô belíssima, né gente? Tô maravilhosa agora O que vocês acham? E ela tem uma arinha, ela faz uma esfoliação Então vai ajudar, pelo menos mais fininha a pele vai ficar Mas o que acontece? Aí tem que caprichar no filtro Pra não manchar essa pele fininha E novinha que está aqui entre nós O fato é que eu aos 15 anos sempre tive ovário policístico Mas nunca tive problema de espinha Tive uma época, aos 35 Quando até tava fazendo a personagem Priscila Tive muito na testa Mas agora o lance é aqui, ó É aqui e é do lado direito Aqui tem umas manchas, então Que eu sofri durante a gravação da série Fizeram cistos até Aquelas espinhas que, sabe? Você tem que tomar injeção Pra baixar Porque ela não sai de jeito nenhum A fórmula bolinha dura Então estamos com esse problema, gente Eu vou ter que parar a gravação um pouquinho Já volto aqui Gente, voltei Resolvi tomar um banho Tirei a máscara, olha aqui Olha as marcas que eu falei Ó Ó, isso tudo é marca Pra você ver, ó Desse lado não tem nada Esse aqui, ó Tá Aí o que que eu vou passar? Eu vou passar agora Uma fórmula Dada pela minha dermatologista Eu vou passar Eu não vou dizer o que tem, gente Porque é uma fórmula, né? Que passar A médica que passou Que aí eu vou falar aqui Você não vai poder fazer Você tem que ir na sua médica Saber se você tem espinha Ou se você tem ovário policístico Você tem que fazer o seu tratamento Com o seu médico Você pode até se informar Que é sempre legal trocar ideia Com o profissional que você confia Mas é fundamental Que hoje em dia, né? É o Dr. Google O Dr. Google Mas não é bem assim, né? Eu só vou dividir com vocês Porque a gente faz Bastante videomake Que eu amo Mas a gente também tem que mostrar O que acontece embaixo Daquela maquiagem, entendeu? Não é a maquiagem Que tá dando a espinha Tá, gente? Muito pelo contrário É um problema meu aqui Que já está sendo Tratado com os médicos E que daqui a pouco Até tá bom Perto do que aconteceu Quando manchou aqui assim, ó Eram várias, você vê? Agora é uma E vou deixar essa pele descansar Aqui hoje Hoje ela trabalhou Hoje a gente fez foto Pra divulgação da série Então foram sete roupas Aliás, roupas belíssimas Juliana e Zuel Fizeram a produção Que o Gui Gui maravilhoso foi lá Uma produção mais linda Do que a outra E aí a gente trocava De cabelo, de maquiagem também Eu adoro tirar foto Eu adoro fazer isso Mas A pele agora precisa De um descanso, né? Esse negócio de maquiar Todo dia também não é legal É legal dar um tempo Pra pele Ai Ficar livre um pouco disso Então foi isso Fizemos a máscara Lavei a pele antes, né? A gente fez a máscara De carvão ativado Ah, deixa eu mostrar A máscara pra vocês Deixa eu pegar aqui Pera aí Não é propaganda não, tá gente? Eu comprei a máscara Tô testando Argila preta Carvão ativado Desintoxicante Purificante Esfoliante Da Dermaclean Ó Eita, dá pra ver? Não dá pra ver O que acontece Que não dá pra ver? Não dá pra ver mesmo, né? É Não, não dá pra ver sim Eu que sou louca Dá pra ver tudo, ó Dermaclean Essa aqui Você deixa por 30 minutos É doida aqui Sem pentear o cabelo Você limpa a pele, né? Direitinha E você coloca a máscara E ela é bem fininha Ela é bem legal Ela tem um negocinho assim Pra esfoliar A pele tá bem fininha Tá ótima Ela limpa profundamente E absorve o excesso De oleosidade da pele Aplicar a máscara Em todo o rosto E colo Eu não apliquei no colo Eu tenho que começar a fazer isso Protegendo a região dos olhos Permaneça com a máscara Por 30 minutos E retire com água quente Com água morna Eu tirei um pouquinho Com água micelar Depois com água morna No banho E é isso, people Torcei pra se passar A minha casquinha baixar E não me deixar marcada E até o próximo vídeo Beijo